Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que os novos Lumia podem estar chegando em breve ao Brasil. Tem também um pendrive sinistro que detona computadores em segundos e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Vamos começar o vídeo de hoje falando na Microsoft. Um documento da operadora TIM revela o preço e também a provável data de lançamento do Lumia 950 no Brasil. Este documento mostra uma oferta válida para o plano empresarial da TIM. Neste plano, o Lumia 950 sai por R$ 1.989,90 parceláveis em até 24 vezes de R$ 82,91. O documento também menciona que o lançamento acontece em janeiro. Ainda não há uma data oficial de lançamento para os aparelhos no Brasil, mas tanto o 950 como o 950 XL já foram homologados pela Anatel. Aproveitando que o assunto é Lumia, a Microsoft divulgou fotos de alta qualidade feitas com os novos modelos. Essas fotos foram publicadas no blog oficial da Microsoft. A câmera traseira dos novos Lumia tem sensor BSI avançado de 20 megapixels e lente ZEISS f1.9. E segundo a empresa, os resultados normais das fotos são tão bons que raramente o HDR é necessário. Outro destaque dessas câmeras é a utilização de dois tempos de exposição diferentes para formar uma imagem só. Temos ainda mais um destaque envolvendo a Microsoft no vídeo de hoje. O upgrade para o Windows 10 está sendo oferecido automaticamente em alguns computadores. Já haviam relatos de que o Windows 7 e o Windows 8 estavam baixando o upgrade automaticamente. Agora, segundo o site Ars Technica, a atualização aparece listada quando se utiliza o Windows Update. Ainda é preciso autorizar a instalação para que ela ocorra, mas vale a pena ficar atento e não autorizar algo sem querer. Agora olha só, tem uma empresa britânica que personaliza smartphones top de linha e deixa eles ainda mais caros. Você não tem ideia do preço de um iPhone 6 modificado por essa empresa. A empresa é a Goldine e o iPhone 6 em questão tem ouro 24 quilates e dúzias de diamantes. Ele custa nada menos do que 3 milhões e meio de dólares, ou seja, mais de 10 milhões de reais na conversão direta. Com essa fortuna, dá para comprar mansões, Ferraris e até uma ilha, dá para acreditar? Vamos falar um pouquinho da Google agora. Imagens divulgadas na Google Plus indicam que a Play Store pode ser reformulada em breve. As imagens foram publicadas por um engenheiro de software. As mudanças não são radicais, mas proporcionam novas animações e um layout aparentemente mais organizado. O conteúdo está dividido em duas grandes áreas, apps e games e entretenimento. Ainda não há uma data para o lançamento dessa atualização, mas quem divulgou essas imagens afirma que vai ser logo. Ele também postou essa imagem que mostra as diferentes versões da Google Play para mostrar a evolução do aplicativo. Agora olha só que pendrive sinistro que consegue inutilizar qualquer computador em questão de segundos. Ele foi criado por um analista de segurança russo e batizado USB Killer. E o que ele faz para causar tanto estrago? Bem, ele envia uma descarga de energia pela porta USB. Esse vídeo mostra como uma máquina deixa de funcionar na hora. É possível que uma proteção contra a autoalimentação impeça a atuação do USB Killer. Veja só o que aconteceu na cidade de Angicos, que fica a 170 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. Moradores confundiram um drone com um disco voador e se apavoraram. Moradores que viram o drone e se assustaram, chegaram a compartilhar mensagens no WhatsApp, alertando outros moradores a não saírem de casa, por exemplo. A situação foi divulgada até mesmo por uma emissora de rádio. Mas era apenas um drone que pertence a um empresário. O aparelho estava capturando imagens da região. Terminamos o vídeo de hoje com dica de material show de bola, que você encontra no site Tecmundo e também no nosso app. Você sabe quais são os 5 jogos que mais pagam no mundo dos eSports? Pois pode saber com um vídeo especial. Você aí acha que é League of Legends ou Dota 2? Faça sua aposta e confira esse vídeo. É isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Clique no link da postagem do Facebook ou então nos links da descrição do vídeo para saber mais detalhes, mais informações de tudo o que a gente mostrou aqui hoje. Você pode também usar o app do Tecmundo para Android, iOS e Windows Phone. Se você gostou deste vídeo, deixe aquele seu joinha camarada e compartilhe ele com quem você quiser. Aproveita, curte a página Tecmundo no Facebook e se inscreve no nosso canal. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá!